E aí galera, beleza? Game Over falando aqui e hoje é o vídeo de Clash Royale. Vem aqui no vídeo antes do vídeo para falar que eu passei muita raiva. Fiquem com o vídeo que vocês vão entender o porquê. E aí pessoal, beleza? Game Over falando aqui e vamos para mais um vídeo de Clash Royale. Hoje vamos abrir o baú super mágico. E a missão é usar lápis, pessoal. Olha o deck que eu usei. Muito engraçado esse deck aqui. Um deck muito engraçado. Não é esse. Ah, não. É esse sim. Esse deck foi muito engraçado. Eu só consegui um pátio. Foi muito engraçado. A adversários ficaram nervosos. Então pessoal, vamos jogar uma partida aqui. A gente já abre. Vamos montar um deck. Vamos deck aqui. Eu sou uma coisa. E batalhar. Pessoal, infelizmente eu caí, né? Mas fazer o quê? Eu subi desse. Isso está ficando chato já isso. Está ficando muito entediante. Mas vamos lá. Ixi, pegamos uma mão horrorosa. Mas vamos ver. Vamos ter que esperar o adversário jogar. Ele jogou... Ele jogou... Ah, não esqueci o nome. Ele jogou coisinha aqui. Ele jogou coisinha aqui. E a gente já vai colocar o nosso coletor de elixir, que é a nossa. Vou jogar o tronco aqui. Para não deixar de juntar goblins. Isso é bom. Ele usou o veneno no coletor de elixir. Isso é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Jogaram a P.E.K.K.A. Atrás da P.E.K.A. do rei. E já ia para o contra-ataque. Belezura. Jogamos a P.E.K.A. Pelo que eu vi, pessoal. Ele não tem executor. E nem bola de fogo. E tem veneno no deck e não tem bola de fogo. Beleza. Ele tem... Eu estou esquecendo o nome das cartas de tudo. Ele tem um golem. Beleza. Golem com bruxa sombria. Vamos ver quem ganha esse combate. É meio difícil ganhar esse combate, viu, pessoal? Muito difícil. Beleza, beleza. Ótimo, ótimo. Bom, muito beleza. Nossas três mosqueteiras ficaram vivas. O duas mosqueteiras ter ficado vivas. E joga Zap. Porque sabia que ia tomar muito dano na torre. Vamos jogar os morcegos. Não podemos deixar ele atacar a nossa torre. Se não, molhou. Estamos indo para o dobro de elixir. Provavelmente ele vai vir com o golem. Mas eu vou atacar o coletor. Para ele gastar o veneno. Se ele gastar, ele vai ser muito burro. Seriamente. Ele vai ser muito burro. Bem, ele não gastou. Então ele está ligado. Então eu estou ligado que ele vai usar o veneno para minhas três mosqueteiras. Mas tudo... Não tem problema. Vamos matar pelo menos essa máquina voadora. Eu dividi as três mosqueteiras. Como sabia que isso ia acontecer, né? Belezura. Estou bem concentrado, pessoal. Por isso que eu não estou falando muito. Beleza. Ele felizmente vai levar a torre. Felizmente. Mas vamos lá. Vamos jogar a nossa pega aqui. Vixe, gente. Já vai acabar a partida. Agora que eu percebi. Vamos ter que jogar as nossas mosqueteiras aqui. Foca, três mosqueteiras. Infelizmente, perdemos. Mas para o vídeo não ficar muito grande. Vamos deixar assim mesmo. Gente, eu ia procurando um deck. Para mostrar para vocês. Mas está difícil. Fiquei um tempo. Infelizmente. Não tem conteúdo. Infelizmente. Vamos lá. Vamos abrir. Muito medo. Quatro. Três. Dois. Um. Beleza. Quanto de ouro? Seis mil de ouro. Cabana de Goblins. Treze. Beleza. Flechas. Muito bom. Cura. Ai, meu Deus. Cura, cara. Cura. Ai, eu não uso. Ah, a Horda de Servos. Mais ou menos. Mas está bom. A Horda de Servos está bom. Estou sentindo que eu não vou ganhar lendária. E, como eu disse. Carrinho de Canhão. Meu, só veio coisa ruim. Mano, eu não dou sorte, meu. Isso me dá uma raiva, cara. Uma abogelitinha do sorte. Aqui, colecionada de cartas. Foi isso, pessoal. Um vídeo bem curtinho pra vocês. Eu que tenham gostado. Eu perdi, infelizmente. Veio. Um bom bosta. Não dá pra não falar outra coisa que eu tô com raiva. Beleza. Falou. E até a próxima. E aí, pessoal. Fiquei com o vídeo que eu abri agora o baú mágico e olha o que veio. E aí, galera. Beleza. Vamos abrir aqui o baú super mágico. Provavelmente vai ter medo da gravação. Mas não foi gravado no mesmo dia que vai sair o vídeo. Vamos abrir aqui. Vamos gravar. Quatro de mim. Vamos ver o que a gente ganha. A gente já está... Uma merda. Uma merda. Fim. 1280. Oro. Barril de esqueletos. Ae. Trismasqueiros. Eu tento. Espírito de gelo. Service. Acho que vai vir lendária. Acho que vai vir lendária. Torre de bombas. Leidária. Ah, moleque. Vamos ver o que vai... Ah, não vem tronco. Ah, não. Bruxa sombria, não, cara. Eu vou poder ir ao papo nível 2, só que eu não gosto. Não gosto de bruxa sombria, cara. Caramba. Faz beleza, pessoal. Valeu. Vou começar... Já está falando um pouco forte. E beleza, falou.